Está no ar o programa Feiras e Negócios e hoje a gente vai falar de um serviço inestimável, já que estamos no momento de retomada dos eventos. A Segurança, a Cava, uma empresa com 37 anos de experiência, representada pelo Flávio Carreira, vai nos contar desta trajetória e deste momento diferente de atender as pessoas com muita sensibilidade. Vamos ouvir? Feiras e Negócios, um oferecimento Transamérica Expo Center, em constante movimento. Inspirar para salvar vidas. Saiba mais em www.projetoinspirar.com.br Olha, uma das pioneiras, empresas pioneiras na área de segurança desse setor nosso, com certeza a Cava, uma empresa de 37 anos que foi conduzida brilhantemente pelo Sérgio Carreira, pai do Flavinho, que é a sua segunda geração. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, Flavinho, eu estou primeiro muito feliz porque você está assumindo um brand maravilhoso, que é o da Cava, com um conceito diferente para atendimento em eventos. Qual é esta a proposta? Cacá, obrigado mais uma vez, é um enorme prazer falar sempre com você. Realmente é um desafio grande, uma responsabilidade enorme, mas é uma pressão que a gente gosta, uma pressão que nos dê, que é um combustível gostoso para nos motivar cada vez mais a aperfeiçoar. Ou seja, uns não lidam bem com pressão, mas graças a Deus a gente gosta desta pressão, até porque a gente mexe com eventos. E como você bem disse, a Cava é uma das pioneiras nesse setor, inclusive tanto no setor de segurança como também em inovações. Quando a gente fala em inovação, muita gente fala em tecnologia. Não, inovação é a inovação de atendimento. A Cava foi a pioneira em inserir a vigilância feminina dentro de eventos. na questão de 20 anos atrás, ninguém entendia muito. Hoje o papel da mulher é um papel real, fundamental. E ali a gente inseriu isso porque tinha muita sensibilidade. A sensibilidade feminina, a gente já atua em um setor onde é muito quadrado. Então a gente tinha que deixar um pouco mais amável. E a sensibilidade a gente inseriu isso. E estamos trabalhando aí outras inovações de pioneirismo já para o ano que vem. Vai ser um novo mundo. E é muito legal porque isso aí coloca esse teu slogan, que é a sensibilidade em personalizar o atendimento. Eu acho que isso é muito bacana, esta forma. Foge um pouco do conceito, daquele conceito da truculência, da segurança, dessa forma que não deixa de ter o respeito. Mas com sensibilidade, com carinho, com atenção. É a história de que as pessoas que trabalham com você têm que ter essa coisa continuada. Eu estou aqui, então, mais para te agradecer e muito mais para te saudar. Porque a partir deste programa você vai estar sempre com a gente aqui. E todo mês, sempre que for possível, vamos falar das suas novidades. Está bom? Sim, Cacá. Muito obrigado. É o que você comentou, né? É sempre salutar isso. Nós queremos sempre entender o que o cliente precisa. Uma feira é feita de inúmeros expositores. E cada expositor tem a sua própria feira, assim como o visitante. Então, você entender o que o seu cliente quer personalizar esse atendimento é maravilhoso. Eu conto com você sempre aí. Muito obrigado. Valeu, Flavinho. E a gente continua. Até já. Por hoje o programa fica por aqui, mas você continua se informando e viajando através do nosso canal do YouTube. Basta se inscrever e saber de tudo o que está acontecendo nesse universo. Uma ótima semana para você, família, e a gente te espera na semana que vem. Até lá. Feiras e Negócios. Um oferecimento Transamérica Expo Center. Em constante movimento.